Boletim TV Universo Oi, tudo bem? Sou Thaís Ribeiro e estou direto do estúdio da TV Universo com as seguintes notícias. Sete pessoas são detidas em São Gonçalo. Uma operação para coibir o tráfico de drogas na comunidade do Feijão, no Paraíso, terminou com sete pessoas detidas na manhã de hoje. Com o grupo, os policiais militares do Batalhão de São Gonçalo encontraram uma pistola calibre 9mm, além de farto material entorpecente e radiotransmissores. Todos foram encaminhados para a Delegacia de Neves, onde foi realizado o registro da ocorrência. E no Rio, traficantes desafiam as forças de segurança. No último sábado, cerca de 1.400 homens das Forças Armadas realizaram uma operação para a retirada de barricadas na comunidade da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Porém, em atitude desafiadora, horas depois dessa retirada, os traficantes voltaram a colocar barricadas no local, com o intuito de dificultar o acesso dos veículos blindados das forças de segurança e controlar a entrada e saída de veículos na região. Lula tem habeas corpus negado. Acaba de ser votado o pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A maioria no Supremo Tribunal de Justiça votou contra e a favor da prisão de Lula. O pedido tinha como objetivo evitar a execução após esgotados os recursos da sentença do Tribunal Regional Federal, que condenou o ex-presidente a 12 anos e um mês de prisão. Exportação de frigoríficos investigados pela PF é suspensa. O Ministério da Agricultura suspendeu as exportações de frigoríficos investigados na terceira fase da Operação Carne Fraca. Em 11 países e na União Europeia, são exigidos requisitos sanitários específicos de controle e tipificação de salmonela. E, de acordo com as investigações da Polícia Federal e do Ministério, os resultados eram fraudados, omitindo em algumas amostras a presença da bactéria. Agências bancárias são autuadas em São Gonçalo Na nova etapa da Operação Tio Patinhas, 12 agências bancárias de São Gonçalo foram autuadas por fiscais do Procon Estadual. Segundo o órgão, dentre as irregularidades encontradas nas agências, está a falta de autenticação do próprio documento de cobrança no ato do pagamento e o tempo de espera irregular. Foram fiscalizadas unidades do Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Niterói teve trânsito interrompido na manhã de hoje. A queda de uma árvore provocou o fechamento da rodovia RJ-104, que liga Niterói a São Gonçalo. Por conta do incidente, o fluxo precisou ser desviado na altura da entrada do caramujo. Equipes do Corpo de Bombeiro, da Seconcer e da Clim foram acionados para a retirada da árvore. O trânsito já foi normalizado. Você quer saber como ficam as temperaturas para a sua cidade? Em Niterói, no Rio, os termômetros podem chegar à mínima de 24 graus e à máxima de 31 graus. São Gonçalo tem a mínima esperada de 23 e à máxima de 31. Itaboraí tem previsão mínima de 22 graus e à máxima de 33. Esse foi o Boletim TV Universo de hoje. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti